O governo do Zimbabue está tirando de circulação a moeda do país e introduzindo um novo sistema financeiro para lidar com a hiperinflação. Moedas estrangeiras como o dólar americano e o RAND da África do Sul já são usadas na maioria das transações do país desde 2009. Isso vem ocorrendo desde que a moeda local entrou em colapso e foi descartada na prática por conta da alta galopante de preços. Dólares zimbabuanos não são usados efetivamente, exceto quando alguma nota é vendida como souvenir. A partir desta semana, a população pode trocar valores de até 175 quadrilhões de dólares zimbabuanos por 5 dólares americanos. Quantias mais altas serão trocadas a uma cotação de 35 quadrilhões de dólares zimbabuanos para 1 dólar americano. Não podemos ter sistemas com duas moedas diferentes. A troca é a decisão correta para restaurar o sistema financeiro e progredir economicamente, afirmou o chefe da Câmara de Comércio do Zimbábue, Christopher Mugaga. Zimbabuanos tem até setembro para trocar a moeda local. Com a hiperinflação, os preços mudam várias vezes por dia. Há escassez de alimentos e cenas inusitadas como moradores levando dinheiro ao banco com carrinhos de mão são corriqueiras. Outras moedas começaram a ser usadas com frequência no país em 2009. No ano anterior, a inflação anual havia chegado a 231 milhões por cento ao ano. Com isso, salários e aposentadorias não valiam nada. A maior parte das escolas e hospitais fechou e ao menos oito em dez pessoas estavam desempregadas. A nota mais alta era a de 100 trilhões de dólares zimbabuanos. A economia do país tem sofrido desde um programa do governo em 2002 e perseguia e expulsava fazendeiros brancos do país, o que fez as exportações despencarem. Um governo de coalizão que acabou em 2013 com a reeleição do presidente Robert Mugabe ajudou a estabilizar a economia, mas ainda há grandes desafios.